E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, Rogerinho te excita, senta com força E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, Rogerinho te excita, senta com força E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, Rogerinho te excita E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, Rogerinho te excita, senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, Rogerinho te excita, senta com força E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, Rogerinho te excita, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, Rogerinho te excita, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, Rogerinho te excita, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, Rogerinho te excita, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, Rogerinho te excita, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, Rogerinho te excita, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, Rogerinho te excita, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, Rogerinho te excita, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, Rogerinho te excita, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, igrejo te excita, pede a louca, Ara Ásia Tuahu selbst, 401, boic Pourquoi? Fica menina, senta por cima Senta por cima, que eu tô no clima, Rogerinho te excita, pede a louca, beijando tua boca, fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, Rogerinho te excita, pede a louca, cera red dot com o clima, gobola e sespa, pede a louca, pega a louca, senta por cima E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima E senta com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima Fica menina, senta por cima, que eu sinto com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima, que eu sinto com força. Pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima, que eu sinto com força, pede a louca, rasga tua roupa, beijando tua boca, fica menina, senta por cima, que eu sinto com força. Rogerinho te excita.